Fala galera, hoje eu vou falar sobre uma torneira muito legal que eu comprei aí na China, o nome dela é Pluto e ela é uma versão melhorada, bem melhorada da Picnic, acompanha aí Essa é uma torneira original da Kegman, tem aí umas falsificações, então eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês da torneira que eu comprei mesmo da Kegman, tem umas falsificações inclusive aqui no Brasil infelizmente mas essa é a original deles Aí tem duas versões, uma delas é uma versão que você tem que colocar uma mangueira embaixo essa aí também dá, lógico, mas você põe uma mangueira embaixo e aí põe uma abraçadeira e a outra versão, que foi essa que eu comprei, que é essa que eu indico pra vocês ela já é ali preparada pra um demifit 1 quarto dependendo da compra que você fizer ali, ele já vem com esse conectorzinho também que é um conector de 1 quarto pra 3 oitavos daí você pode usar ali com conexões rápidas evita vazamento, erro de conexão, auxilia ali na limpeza, é só desconectar aquele negócio você lava ali, fica fácil e ainda a parte legal é que se torna intercambiável então vamos supor, ah, eu quero usar Pluto em outro lugar só desconectar e usar em outro lugar mas aí é só um detalhe, o importante mesmo é referente à torneira em si como eu disse, ela é uma versão da Picnic melhorada por quê? porque a Picnic, ela é uma torneira que funciona muito bem que eu só uso ela agora, não sei se vocês repararam aí nos vídeos eu só uso a Picnic mas elas quebram, então é complicado, é demais isso daí qual que é o problema? Ela quebra essa partezinha de cima aqui, ó eu vou deixar um vídeo mais próximo pra vocês aí, dessa parte quebrada isso daqui é o que dá o acionamento do gatilho quando quebra isso daqui a gente fica sem o acionamento do gatilho isso daqui tem que puxar, não tem como puxar com a mão assim, sabe? então, putz, a gente acaba perdendo a torneira e uma torneira dessa aqui custa uns 15, 20 reais às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos a Pluto vai custar mais do que isso mas a Pluto vai durar por muito tempo e daí tem duas versões, vou deixar aí embaixo também só que uma eu acho que é meio cara, não sei se compensa uma é de inox, é de metal e essa daqui que eu mostro pra vocês nesse vídeo ela é de plástico é o mesmo material da Picnic praticamente só que um pouquinho mais grosso mas a pegada dela é mais forte o gatilho dela é mais forte ela é mais resistente qualquer problema que você tiver com ela o máximo que pode acontecer é ter que trocar o rings só isso, que são as vedações internas mas a estrutura dela não quebra então vamos lá essa aqui já é minha terceira Picnic que quebra e eu trabalho com cautela pra falar a verdade eu não vou lá e aperto com força não sou bruto não nada disso trabalho normal mas ela quebra aqui não sei se ela quebra também porque no caso das minhas elas ficam dentro do Kizer, né? dentro da geladeira então de repente isso daqui pode ressecar sei lá, pode ser mas enfim já é a terceira que quebra pô, nessa brincadeira aí eu já gastei mais do que uma Pluto então já vale a pena pensar nesse caso aí se compra uma Pluto ou se fica nesse negócio de piquenique vai trocando, 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 trocando e assim as minhas quebram aleatoriamente que eu tô com três piqueniques aqui eu tenho duas Pluto só que a outra eu não instalei ainda mas eu vou acabar fazendo isso eu vou substituir as minhas piqueniques por Pluto e agora na questão da extração a extração dela vai ser igual a da piquenique a extração da piquenique tem muita gente que fala ah, reduz a pressão aí eu já não aconselho a reduzir a pressão porque quando você reduz a pressão funciona eu concordo que funciona mas você vai descarbonatando sua cerveja então se você for tomar no mesmo dia assim, você nem percebe deixa baixinho lá vai tirando no fim da festa ela já tá bem louca lá aí ela começa a perder a carbonatação isso pra quem também percebe né quem tem essa percepção se você usa a piquenique com uma mangueira ali de 4 milímetros né então 4 milímetros a parte interna de 1,20m mais ou menos ou então um tubo que é o meu caso um tubo de 5,32m ou de 3,16m um tubo de M-Fit ah cara você não precisa reduzir a pressão a pressão eu deixo ali sempre em torno de 1,1 bar refrigerado né 1,1 bar um bar 0,9 depende da carbonatação aí eu tô falando depende do estilo da cerveja tá não tô falando da torneira torneira eu não ligo pra torneira só que eu uso um tubo de 5,32m ou de 3,16m eu prefiro o de 5,32m por quê? porque o de 5,32m você serve a cerveja da forma que você quiser essa é a verdade se você quiser espuma você força a espuma e na fruta é a mesma coisa da piquenique se você apertar tudo ela vai soltando o líquido até encher se você aperta um pouquinho ela solta espuma então dá pra fazer espuma nela qual que é a chatice da 5,32m? ela é lenta a 3,16m ela já é mais rápida do que a 5,32m só que ela já forma espuma no serviço mesmo que é uma coisa ok a de 3,16m vai muito bem porque ela serve rápido pra caramba e fazendo só o filetinho de espuma que é o padrão desses estilos que eu comentei se você tá servindo uma cerveja com alta carbonatação uma Weiss por exemplo é capaz de ela fazer espuma pra mais da metade do copo pra quem gosta de espuma pra mais da metade do copo ok, tá perfeito então mas pra quem busca pouca espuma só o colarinho ali de dois dedos ali dois centímetros aliás aí já fica um pouco mais complicado nesse caso aí eu sugiro a 5,32m e referente a torneira em si a construção dela é muito parruda é muito parruda mesmo é um plástico duro não é um plastiquinho mole é um plástico parecido com um plástico de bolloque parecido com esse daqui ele é um plástico mais firme você percebe que ele é mais firme tem um leve jogo no gatilho mas aí é por causa da construção mesmo mas tem um leve jogo bem pequenininho no gatilho e eu parei com as piqueniques de vez cara parei com as piqueniques de vez testei até umas outras torneiras aí mas eu não curti muito não a que eu mais gostei realmente foi a Pluto não tive ainda a vontade de comprar uma de metal mas eu vou acabar comprando pra fazer um vídeo aí pra comentar e com certeza de metal isso aí é pro resto da vida entendeu única coisa não tem regulagem esse ajuste de trás que tem nela na verdade não é bem um ajuste é mais pra desmontá-la essa é a real então se rosquei ali atrás e a parte do gatilho fica solta uma parte isso aí é pra limpeza tudo bem e dá sim pra regular alguma coisa ali porque ela tem um curso bem grande então quando você solta ali atrás você reduz ali um pouco o curso que também favorece ou não a formação de espuma é mais ou menos pra isso mas não é um ajuste que dá a impressão que por exemplo é um ajuste já se tiver saindo muita cerveja eu vou apertar ali vai sair menos cerveja igual na italiana na belga não, não é isso aí não galera é só uma portinha ali ordinária serve só pra desmontar basicamente beleza? bom, eu queria comentar sobre a Pluto está aí o vídeo os links estão aí embaixo tamo junto até a próxima cheers fala galera ah, eu quero usar essa piquenique em outro lugar só desconectar e usar em outro lugar bom, mas enfim mas enfim isso daí também ah, eu quero usar Pluto em outro lugar só desconectar e usar em outro lugar que susto oxi o que será que o Ben está bem está o Ben gravando o vídeo uma porta está ficada para o carro ué ah, tinha uns cachorros chatos aí nadou bem sim e foi o que? o que é que foi? o que foi? o que foi que foi? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto